Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando Reaction E vamos com um conteúdo que eu vou ficar bem feliz e reagir, estava ansiosa Eu ainda não cheguei nessa parte, tá? Eu ainda tô, não sei dizer qual episódio, eu tô assistindo Jojo Mas eu ainda não tô na parte das meninas, da Jojo Mulher aqui Mas eu já assisti alguns episódios antes Com, acho que é parte 1, se eu não me engano Que tá na Netflix, vale muito vocês assistirem qualquer conteúdo de Jojo Porque é bem divertido Galera, vamos assistir sem enrolação pra não ficar estendido aqui a parada O que a gente vai assistir? Jojo, Bizarre Adventures, Stony Ocean Trailer oficial 2 na Netflix, eu acho que eu falei meio... Beixa, deixa, deixa, deixa Não há nada. Se você recuperar o stand, você vai ter que ir embora. Novos episódios Essa ela tem um poder do fio Que sai do dedo É o estande dela É Jolene Diver Não, vai ser Jolene É, porque ela tá presa Então ela não vê a luz das estrelas Episódios 13 a 24, estreia Em 2022, então vai sair, né? Será que já saiu? Enfim Deixa eu assistir de novo, que foi muito rápido E eu acho que eu perdi aqui alguns Alguns elementos iniciais Meu pai não está morto Ele voltará à vida Quando recuperar o estande E esses pontos É interessante pra gente ir entendendo O estande dela é o É o Stone Ocean, eu acho Então, esse Não, acho que não tem estande repetida aqui É só estande novo Pode haver um jeito de ir para o céu É para onde eu vou Vai chegar perto de Fale Snake Farei qualquer coisa Vai chegar perto Deu bater água de vala Não É homem, tá? Estande Até encontrar meu pai Quero ver a luz das estrelas Muito foda Acho que essa é a palavra Eu descobri Jojo como um anime foda Porque eu quando comecei a assistir Jojo Eu fui pelas primeiras temporadas E eu fiquei muito Achei muito chato Só que agora Com a temporada da Itália Que eles são lindos Eu estou realmente Um pouco viciada em Jojo E agora com a Com a Dioline também Que eu já conheço mais ou menos o cenário Eu estou Realmente apaixonada Para mim, Jojo tem que ter Essa configuração visual Senão, para mim, não tem tanta graça assim As roupas As cores A forma de como eles falam E como eles são tão foda É o que mais me estimula Em assistir as aventuras de Jojo As aventuras bizarras de Jojo Galera Se vocês quiserem Eu acho que eu tenho um trailer aqui Que também é da Netflix Um spin-off Se eu não me engano É Ai Assim falava Kechibe Rohan Kechibe Rohan Caraca, eu acho que eu lembrei o nome Assim falava Kechibe Rohan Tem uma crítica aqui Desse anime Eu vou colocar aqui O card aqui em cima Para vocês Nas aventuras bizarras de Jojo Galera Se inscreva aqui no canal Que nem mando É de graça Não custa nada Vídeos todos os dias Aqui para vocês Um beijo Se inscreva Um beijo E até a próxima pessoal Tchau, tchau